É, a Espanha vingou o Brasil, né? Mas ó, será mesmo? A Argentina tá sempre tomando goleado, o Robozão já foi goleado com a camisa de Portugal e a França já foi goleada pelo Santos. Pois é, não acredita? Então assiste o vídeo até o fim, que eu te conto toda a história. Olá, seja bem-vindo a Um Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e vamos falar de vexames, goleadas, sofridas pelas grandes seleções do mundo. Isso porque na Nations League 2020, mais especificamente dia 17 de novembro, a Espanha passou o trator em cima da seleção alemã. Foi feio mesmo. Ou bonito, né? Depende pra quem você tava torcendo. Foi um 6x0 fora o baile, né? Que impressionou boa parte dos amantes de futebol. Mas assim, vamos pensar um pouco. Foi tão impressionante assim? Foi tão inesperado? Será que a gente pode chamar de vingança, né? Olha, eu acho que a grande surpresa é a Espanha ter feito tantos gols, mais do que propriamente a derrota da Alemanha, né? A Alemanha, que foi rebaixada na Nations League, só continuou nessa primeira divisão da competição graças a uma mudança de regulamento. Uma virada de tapete nível fluminense em 2000, né? Então meio que se esperava um mau rendimento da equipe. Agora, a Espanha, que não tá também um bom momento, fazer seis gols, isso talvez tenha sido o grande efeito desse jogo, né? Sem o Sufati, logo depois de um empate medíocre contra a Suíça. E bem, falando como brasileiro, podia ter sido até mais, viu? Só deu a Espanha. Dá pra ser um 8x0, assim, teria saído tranquilo no jogo. O curioso é que daquela seleção que bateu o Brasil por 7x1 lá da Alemanha, só tinha Neuer e Toni Kroos. Justamente o Kroos que foi um dos que mais zoaram o Brasil nos anos seguintes, né? A Espanha, dessa vez, saiu como goleadora. Mas, ó, em 2014, no mesmo ano que o Brasil tomou aquele sacode, eles também foram goleados. Só que ninguém lembra porque 7x1 chamou mais atenção, né? Na Copa de 2014, a Espanha era a defensora do time. Com aquele timaço de Chá, Vinié, FI e Companhia Ilimitada. Mas, na fase de grupos, tomou um 5x1 da Holanda. Tá certo que a Holanda também tinha um timaço, né? Era Schneider, Robben, Van Piers. Tanto que foi uma reedição da final de 2010. Muitos até chamaram de vingança, só que, convimos que, final da Copa, por 1x0, tem bem mais importância do que uma goleada em um jogo qualquer. A Espanha deu um vexame bem grande naquela Copa, que não só foi goleado pela Varanja Mecânica, como saíram no Mundial ainda na fase de grupos, depois de perder o jogo contra o Chile também. Ou seja, a campeã da Copa anterior foi eliminada na fase de grupos. A primeira vez foi com a França, em 2002. Cara, imagina comigo, a França estava lá tranquila, tinha acabado de bater o poderoso Brasil na Copa de 98. 3x0, goleada, chegava como uma das grandes seleções para a Copa de 2002. Zidane voando no Real Madrid, já era, né? E foi. A França saiu da Copa sem fazer nenhum gol. Cara, saiu da Copa sem ganhar nenhum jogo. É até hoje o pior desempenho de uma seleção defendendo o título na história. Mas não foi goleada, né? Aliás, a França, no período recente, tem tido um time, vamos dizer assim, bem equilibrado, né? Só que uma das maiores derrotas da história da equipe francesa, em toda sua existência, sem considerar só período recente, foi um amistoso. Foi um 6x1 aqui no Brasil. Mas não foi contra a seleção no Brasil, não. Foi contra o Santos. Logo depois da Copa de 1930, os franceses aceitaram um amistoso contra o Santos. E tomara-se vareio. O engraçado é que o chefe da delegação francesa reclamou, dizendo que o cunguinado era enfrentar o Santos, mas que eles tinham jogado contra a seleção brasileira. Então o presidente do clube do Santista, que na época era um cara chamado Guilherme Gonçalves, levou a delegação inteira francesa para conhecer a Vila Belmiro e mostrar as fichas dos jogadores. Cara, perder de 7x1 pode até ser feio. Mas perder de 6x1 para um clube e chorar é bem pior. Aliás, já que a gente está falando de 6x1, vamos falar da Argentina. Aí tem gente me perguntando por quê. Bem, porque a Argentina é mestre em tomar 6x1, né? Não importa quem, não importa onde. Em um jogo amistoso contra a Espanha, o Messi não pôde jogar. E a Espanha, sem dó nem piedade, amassou os argentinos com esse placar elástico. Aí muitos vão falar, ah, mas a Espanha é forte. E sem o Messi, sem o Messi fica difícil. Pois em 2009, os irmãos já tinham perdido de 6x1 e contra a Bolívia. Cara, contra a Bolívia. Um dos times mais fracos da América do Sul. E detalhe, com o Messi em campo. O jogo contra a Bolívia foi válido pelas eliminatórias da Copa de 2010. E foi chamado de Massacre de La Paz. Cara, o show foi tanto que depois do jogo, a Bolívia lançou uma camisa comemorativa que embaixo do símbolo estava escrito o resultado da partida e a data. O bagulho foi louco. A derrota do Brasil com certeza foi humilhante. Mas vai lembrar que a gente estava sem Neymar e sem Thiago Silva. Que são dois jogadores bem importantes para a seleção naquele ano, né? Aliás, até hoje, né? Com o Neymar em campo, a gente nunca tomou uma gulhada assim. Olha, agora você aí que está pensando em Cristiano Ronaldo. Aqui no futebol não tem perdão, não. Portugal já tomou umas gulhadas bem feias com o Cristiano Ronaldo em campo, viu? Inclusive uma para o Brasil. Foi um 6x2 contra a seleção Brazuca. Um amistoso em 2008. O detalhe é que Portugal saiu ganhando. Então você imagina só os caras pensando que ia vencer. Só que não deu, né? Porque o Brasil tinha Robinho, endiabrado, Kaká recém-bola de ouro e Luiz Fabiano, que meteu um hat-trick naquele jogo. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo não marcou nenhum. Todo mundo sabe que Luiz Fabiano é muito maior do que CR7, né? Ó, a gente listou aqui muita gulhada, de todo tipo, de todo tamanho. E aí eu te pergunto, qual que foi a mais humilhante? Será que perder para a Alemanha de 7x1 é pior do que perder para a Bolívia? E perder de 6x1 para um clube e ainda chorar depois? Olha, escreve aí embaixo o que você acha e já coloca outras goleadas famosas que você acha que eu devia ter citado aqui. É lógico, não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado ou aqui, ó. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda por Sônia Ruberti